Aê, tá pro reto né porra, isso aqui é pra mandar mandelão, a mandar mandelão não é menor, aê, essa é pro fluxo né porra, aê, DJ Douglas porra 6 horas da manhã e a 17 pocano, 6 horas da manhã e o Pantanal pocano, haha, não tem jeito, eu tranquilão, marolano, tranquilão, marolano, eu tranquilão, marolano Eu louco de macora, as piranha jogando, 5 da manhã e o Pantanal pocano, eu tranquilão, marolano, tranquilão, marolano Fumadão de droga, venha lá jogar, eu vou lá pro pega que lá vai, ele vai, porra, eu vou lá pro pega que lá vai, ele vai, porra Aê, tá pro reto né porra, isso aqui é pra mandar mandelão, a mandar mandelão não é menor, aê, essa é pro fluxo né porra, aê, DJ Douglas porra 6 horas da manhã e a 17 pocano, 6 horas da manhã e o Pantanal pocano, haha, não tem jeito, eu tranquilão, marolano, tranquilão, marolano, é o tranquilão, marolano, é o tranquilão, marolano, é o tranquilão, marolano, Eu louco de macora, as piranha jogando, eu tranquilão, marolano, barolano, tranquilo enrola eu tranquilão, marolano Ô, o fumadão de droga, venha lá jogar, eu vou lá pro pega que lá vai, ele vai porra, eu vou lá pro pega que lá vai, ele vai, porra, eu vou lá pro pega que lá vai, ele vai, porra i Tchau, tchau.